Fala aí pessoal, beleza? Sinks aqui novamente com vocês e hoje trazendo aqui o gameplay de Zula, um FPS grátis para você baixar, o link vai estar aí na descrição e hoje eu tô jogando aqui com o Nando DC. E aí Nando? Como assim eu já morri, cara? É, então, esse é o Nando, galera. Pra quem não conhece o Nando, cara. Por que assim alguém não conhece o Nando, né Nando? Mas o Nando é o cara que edita os vídeos lá no meu canal de zoeira, cara. O que faz os melhores momentos da Twitch. Então, se você acha que eles vivem umas porcaria, pode xingar ele. Já deu um headshot aqui, cara. E o Nando, ele tá com um canal também, galera. Pessoal agora, já matei dois. O link também vai estar aí na descrição e hoje estamos jogando aqui o Zula. Zula e eu queria muito. Eu tava agitando o pessoal pra ir jogar no Discord lá, fechar uma sala. Só que temos um problema aqui. Pra adicionar amigo, você tem que... Opa, filha, não tem alguma coisa errada aqui. Eu tô matando. Opa! Foi você que me matou, seu demônio? Ó, você que me matou. Era pra você ser meu parça, velho. Caramba. Não, cara, isso aqui é mata-mata, cara. Também isso aí. Ah, é Free Fall? É. É, tava mata-mata lá. Achei que era mata-mata em equipe. Ah, Free Fall? Eu adoro, velho. Melhor moda do mundo. Ô, cara, tem um balão aqui. Caraca, velho. Até que eu me matando fácil, né? Eu tô no servidor BR, sendo que eu tô no Japão e tá me matando de boa, cara. Pode tirar barril. Ai, 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 ai. Oh, eu atirei no galã. Explodiu depois, matou dois. Ai, Deus. Ah, mano. Morri pro cara. Podia estar aqui. Galera, então, o problema que tivemos é que pra adicionar o amigo, você tem que encontrar ele no jogo. Ai. O cara não deixa eu falar, até. Você tem que encontrar ele no jogo, daí você adiciona, né? Ou você combina de entrar na sala. Só que... Agora tá... Deixa eu falar, velho. Então, aí foi um problema, né? Pra juntar toda a galera ali. Outro modo fácil é criar o clã e chamar o pessoal do clã, né? Só que pra criar o clã precisa de level 10 e 15 mil de... Do Zula... Do Zula... Ai. Não consigo falar, velho. Do Zula... Cash, cara. Só que, então. Eu não tenho nenhum nem outro, por enquanto. Então, tô jogando aqui com o Nando. Até a gente conseguir aí a verba suficiente, o level suficiente pra poder... Criar o clã e chamar vocês lá no Discord, tá? Link do Discord tá aí na descrição. Entrem lá. Eita, nossa. Você tá bom, velho. Ah, nem mira aqui. Caramba, tô tomando muito tiro. Meu Deus, eu não sei usar os bagulho. Toma gás aí. Não morreu. Corre. Nossa, acho que eu peguei... Ah, não. Droga. Nossa, o jogo é bem rápido e frenético, cara. Tem algum botão não correr aqui, cara. Não, ele já anda na velocidade máxima. Tem como você andar mais devagar no chip. Ai! Oh, o cara matou de AWP, velho. Ah, não, velho. Fui humilhado agora. Ah, o que? Troca pra arma... A última arma do MCS, velho. Nossa, mano. Olha esse dinho, velho. Só pega por trás. Ai, galera. Ai, meu Deus. Ai, não, meu Deus. Ai, não, 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 não. Só que de um lado eu peguei o outro, tá ligado? Ai, mano. Essa mania do COD, do CS que eu tenho de atirar e recarregar, velho. Um jogo frenético desse não pode fazer isso. Ou não? Eu faço isso também, tá ligado? Ou não. O cara na minha frente, eu tinha um monte de luz. Nossa, não esculpa, tá ligado? Ah, não. Ah, eu fiz de novo. E agora eu morri pra... Nossa, eu não te matei nenhuma vez, velho. Você já me matou duas, cara. Eu matei duas. Agora que eu vi, tá ligado? Ó o cara aqui, ó. O sniper, toma, otário. Ó o gás. Mano, tem que nascer já olhando pra suas costas. É, então. Ó o cara de AWP ali. Eu vou tentar essa aqui de novo, essa estratégia aí. Aí, Sinks. Ah, é você, mano. Nossa, não acertei... Eita, o cara aqui do meu lado. Pera aí, depois eu te mato. Ó, caraca. Você roubou o meu frango. Ah, matei na faca. Ué. Matei na faca. Ah, não. Ó o gás. Ai. Ah, mano. Eu vou ser de novo, cara. Mano, na moral, vamos ser um... Eu nasci na pras costas, tá ligado? Ah, não. Mano, cara, velho. Ah. Fulei na mãe. Mas toma. Furei sua orelha. Ó, não tinha entrada aqui. Ah, o cara só fica ali em cima, esse safado. Eu tinha muita bala, né? Ele não morreu. Nossa. Só na cabeça. Nossa, meu Deus. Como eu sou mesmo? Não, eu quero que... Queria atacar a granada. Então, galera. Baixe o jogo lá. Entre no Discord, tá? Vamos montar um clãzinho pra gente... É você de novo. Nossa, é só releino aqui, cara. E bora jogar, beleza? Pô, é da hora o jogo. O que você achou, não? Rápido demais pra matar, velho. Eu tô tomando tiro, cara. Ó, eu tomo 300 ping e consigo matar, velho. Ah, não dá tiro varado. Tô ferrado. Não. Triste. Tá, vamos lá, galera. O maluco me matou 7 V já, mano. Que isso. Caramba, mano. Esse é o franguinho dele, hein. Nossa, explodiu no agra. Elegança. Ai, ai. Ué. Ó, teve um cara que matei 4 e matou uma só. Não, não, não. Não. O maluco me matou de novo, tá ligado? Cadê você, Nando? Oh, guys. Tá na granada. Toma desgraça. Nossa. O que é isso? Cadê esse cara? Oh, me chamou de carguesseiro o jogo. Que posição? Nossa, tô lá embaixo achando que eu tô matando pra caramba. Não tô nada. Nossa Granada, aleluia Vou pegar um cara na faca Ah, o cara não para, mano Mentira nas costas Ah, não Eu estava colocando a trânsito com uma faca, tá ligado Nossa, você é santo, mano Explode, galão Ah, não matou, velho Ah, isso tá bom, Felipe Não pegou Não pegou Não pegou de novo Pegou agora Vingança, né Ah, desce a facada em você, cara Ué, estou com esse indivíduo aqui Sério? Gravou a parte de você Nossa, não morre, velho Não, você é imorrível, velho, na moral Desliga os rasgos Ah, mataram Primeira vez que eu estou jogando esse jogo, tá ligado Ah, não, rasgue, rasgue Toma, tá bom, Felipe Tá bom agora Aquelas piadonas, tá ligado Muito piadeira Caraca, velho Sou muito ruim Ah, não, mano Ai, caralho Ai, caralho Tava recarregando, tá ligado Ficou garantido Entendi Tudo mano de covarde Toma Ah, droga Será que tem como colocar uma, comprar uma mira, tem acesada? Tem, tem como comprar um monte de coisa depois Eu vou tirar naquilo ali e vazar Ah, achei que alguém ia vir atrás já pra tomar Devota Ah, terminei na frente do Nando Ah, isso aí, velho Achei fácil Ó, mas fiquei muito longe dos primeiros colocados Não, achei graças Complicado Bom Mas acho que foi isso, né Nando? A gente vai continuar jogando aqui Mas O link pra baixar vai estar aí na descrição Se você quiser jogar, então É nóis E entra lá no Discord Já tem uma sala chamada Zula Pra você falar Ô, mano, tem um jogo aqui Bora jogar? Beleza? Não precisa necessariamente eu estar lá também Ou Nando, né? Pode jogar com o pessoal lá Então eu vou mais uma partidinha aqui Mas é isso Nando Valeu, hein? Valeu aí, não é que ele fala nada não, mas Entra aí no meu canal, ó Então, vai estar o link na descrição Só não esquecer, né? Que eu tenho um problema aí de... Né? De amnésia Mas eu te lembro, se preocupar Então é isso aí, galera Valeu Ui